Música Embora você esteja que nem um bagaço E realmente consegui É entendido Mas é claro que não Como sabe se ele não se tornará forte O nome dele é só que Da cabeça de pica Sou dos sete pecados, capítulo Deixem eles comigo 58 de resgate aéreo Eu não sou ninguém Polisídeo Nossa, nada mal Orcos noxentos O MUNDO Eu posso sentir o gostinho De lutar mais uma vez Eu sou o Bruno da Elite dos Matos Você nunca quer pro meu galho Dos mortos não identificados Eu não tenho escolha Eu não esperava uma criança Nem mesmo eu É, olha Você tá presa bem pela eternidade Então se comporta que nem uma princesinha E... Ai, 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 ai